A Comissão de Finanças e Tributação foi instalada na Sala 1 das Comissões, sob o comando do deputado estadual Marcos Vieira, o parlamentar mais idoso e com maior número de mandatos entre os nove integrantes do colegiado, que foram indicados pelos partidos, blocos ou bancadas a que pertencem. Na sequência, o próprio deputado Marcos Vieira foi eleito e reconduzido ao cargo de presidente da comissão. Com certeza absoluta, importantes e relevantes projetos de lei haverão de tramitar nesta comissão como faz todos os anos. Em especial, o PPA, que é o Plano Puro Anual, a LIDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e para mim o projeto mais importante que é a LOA, a chamada Lei Orçamentária Anual. Evidentemente que estamos tratando de um governo novo em Santa Catarina. Temos aí o desafio de uma nova reforma administrativa, onde na comissão internamente nós vamos verificar os impactos financeiros e orçamentários. Possivelmente nós vamos fazer uma nova revisão na concessão de benefícios e incentivos fiscais. O deputado Lucas Neves, que chega à Assembleia Legislativa para o primeiro mandato, foi eleito vice-presidente do colegiado. Quero trazer aqui um pouco da experiência que eu adquiri como presidente da Comissão de Finanças na Câmara, quando eu fui vereador em Lages, contribui com os debates, o bom processamento das leis que ingressam nesta casa, para que tenham tramitação adequada, que sejam analisados de fato os impactos que as matérias trazem ao orçamento, as finanças do Estado. Também fazem parte da comissão os seguintes deputados. Antídio Lunelli, Ivan Nates, Gessé Lopes, Jair Mioto, Luciane Carminati, Mário Mota e Marquito. Antes do encerramento, o colegiado decidiu que as reuniões ordinárias da comissão serão realizadas sempre às quartas-feiras, às 10h30 da manhã.